Então hoje vocês trabalharam a questão da capacitação sindical aqui, sobretudo o papel dos sindicatos que a gente está falando aqui com a Benedita Costa, que é vice-presidente do CTB, juntamente aqui com os nossos agentes comunitários de saúde fazendo um trabalho de capacitação. Então nos coloca umas cintas do que vocês trabalharam. Trabalhamos a questão da origem e o papel do sindicato, que é importante para todo sindicato, o pessoal do movimento sindical, entender um pouco como tudo começou. Porque a gente precisa saber a originalidade, nosso movimento, porque hoje nós somos um movimento, mas como é que isso começou mesmo? A gente precisa valorizar, a gente precisa entender como tudo começou para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento, porque a gente está numa luta, e que é uma luta cada vez mais difícil. Então a gente vem aqui nesse dia para a gente conhecer um pouco dessa parte da origem, onde a organização, como é que o pessoal naquela época se organizava, como foram as primeiras organizações, depois como é que fez o sistema, os trabalhadores, qual é o primeiro momento onde os trabalhadores se organizam em sociedade, em sindicatos, para dar início à sua luta, ao seu movimento, de acordo com as necessidades que eles tinham naquela época. E que não é diferente, porque até hoje nós precisamos nos organizar e nos mobilizar para que a gente possa estar dia a dia na luta, por melhores condições de vida, por melhores condições de trabalho, pelo nosso salário, salário digno, e por isso a minha vida como um todo. Então esse momento é um momento importante, onde a gente aqui também discute a questão do papel do sindicato. Qual é o nosso papel enquanto está à frente da luta do sindicato, para representar a nossa categoria. Então um momento importante, a nossa turma aqui é uma turma muito boa, muito participativa, onde a gente está tendo uma interação muito boa e importante. Aí tem as queixas em relação a essa reforma que, de certa forma, tem inviabilizado o crescimento dos trabalhadores no que está na questão dos seus direitos. Você tocou muito com precisão isso também. Exatamente. Então assim, é importante um momento desse, porque nós temos a oportunidade de discutir qual é o nosso papel diante de uma situação caótica que nós estamos vivendo hoje. num momento ímpar, onde o governo que está aí, não teme, ele tem trabalhado para fazer uma repressão muito grande com os trabalhadores. A questão da retirada de direitos, sufocar os sindicatos, para que os sindicatos não tenham força de continuar a sua luta. Mas e aqui nós, por nossa vez, e nós enquanto central, a CTV, a gente tem essa preocupação de estar trabalhando, essa questão da formação dos sindicatos, para orientar os sindicatos a resistirem, a se fortalecer, porque nós precisamos de um sindicato forte e como ativo, para ir para o enfrentamento, para resistir e não deixar que o governo como esse, golpista, venha retirar o nosso direito, como ele tem feito. A questão dos trabalhadores, a questão da sociedade como toda, a questão da educação, porque o objetivo dele, cada vez, é piorar a situação dos trabalhadores e para o povo, para toda a sociedade em geral. E nós precisamos resistir. E num momento como esse, nós precisamos avaliar quem são os candidatos, quem nós vamos estar votando para continuar o nosso mundo. Porque é preciso a gente escolher bem, porque nós dependemos desses candidatos, desses políticos que vão estar lá fazendo as nossas leis e modificando as leis. Precisamos ter consciência, porque esses candidatos, por conta desses parlamentares que estiveram lá e que estão e que votaram contra a reforma dos trabalhadores, que votaram a favor da reforma dos trabalhadores e a favor do golpe, nós não queremos mais que eles continuem. Precisa retirar. Então, nós queremos expulsar. Estamos fazendo uma campanha com os trabalhadores para que esses parlamentares não retornem ao parlamento, porque não nos interessa políticos dessa natureza, que vai contra os trabalhadores e contra o direito de toda uma sociedade.